Esse é o liquidificador Ariete Blend & Heat, decidimos trazer ele pra cá depois de muitos pedidos de vocês. Então, trazendo aqui os principais pontos dessa avaliação, meu nome é Gabriel Oliveira, bora lá! Pra quem não conhece a Ariete, é uma marca italiana que já tá no mercado europeu há várias e várias décadas. Ela atualmente pertence ao grupo Delong, que também inclui algumas outras marcas que costumam ter produtos de alta qualidade, por isso até ficamos curiosos pra saber como o Blend & Heat se sairia. Aqui no Brasil, ela chegou no final de 2023, então relativamente recente. Traz um catálogo bem variado, desde produtos mais comuns, como air fryers, mixers, mas também outros mais nichados, como fornos de pizza, desidratadores, iogurteiras, alguns produtos com um design mais retrô, como por exemplo o outro liquidificador deles, quem sabe até trazemos ele por aqui em algum outro momento. O design dessa unidade é bem reto, com cantos arredondados, bem vertical, parece uma baita torre, com quase 50 centímetros de altura. A base também é larga, com 20 por 21 centímetros. O corpo é principalmente de plástico mole preto, lustroso, com também várias peças de inox que aparecem por aqui. O material escrito tá bem feito, muito bem visível, até mesmo que foi estampado no inox, que costuma ser um pouco mais difícil, aqui está bem feito. O acabamento da unidade também é de qualidade, não tem nenhum erro estético aparente, nenhum desencontro entre as peças, está tudo muito bem construído. Aqui na frente temos um seletor, na verdade até painel pode ser a palavra mais adequada. Para funcionar, você precisa posicionar a jarra e depois também fechar a tampa. Depois do bip, ele libera o uso. No topo aparecem cinco programas, sopas, molhos, vegetais, gelo e vitaminas. Cada um desses varia a velocidade e determina um tempo específico para o alimento. Inclusive, dá até para acompanhar essas mudanças de velocidade pelo próprio display, que aparece no centro. Mas se você preferir, também é possível que você selecione a velocidade e tempo. No começo pode ser um pouco confuso, porque as letras estão em inglês, não nos comunicam muita coisa. Mas S é de speed, velocidade, e T, time, de tempo. O botão de liga e desliga vai executar o tempo que você selecionou com aquela velocidade ou um dos programas, enquanto que o P é pulsar. A jarra é de Tritã, um plástico bem resistente a impactos. A parte de baixo dela também é plástica, apenas com uma peça de inox para dar um detalhamento um pouco melhor. Tem as marcações de volume até dois litros. Até o máximo chega próximo de dois litros e novecentos ml. Porém, em funcionamento, você consegue utilizar com até dois litros e trezentos e cinquenta. Colocando mais que isso, não é que necessariamente vai transbordar. Essas tampas com anel de silicone costumam ter uma vedação praticamente perfeita. Porém, ela cria uma pressão aqui dentro da jarra e aí a tampa mesmo abre. E aí, abrindo a tampa, painel para, produto para de funcionar. A tampa possui uma aba para usar de alavanca quando for abrir. E também alguns detalhezinhos que aparecem aqui justamente para fazer o contato com a alça. E aí, através disso, o produto sabe que a tampa está fechada. E no meio, um copo dosador com marcações para 30, 45 e 60 ml. A alça possui um detalhe emborrachado na lateral. Não ajuda muito na hora da pegada, como ela é bem reta. Não é das mais confortáveis, porém, faz o seu trabalho. As lâminas são três pares. Dois desses são serrilhados, apontando principalmente para as laterais. Enquanto que um deles aponta diretamente para cima. O que fica direto para cima não é tão cortante assim. Então, não tem um problema tão sério assim na hora da limpeza. E, além da jarra, o produto também inclui um socador. Esse aqui tem uma guarda de mão justamente para ser apoiado aonde fica a tampa dosadora. Impedindo que você coloque ele mais para dentro ainda. Fica bem próximo das lâminas sem necessariamente encostar nelas. É um acessório bem simples. A construção também é simples. Praticamente o mesmo material que aparece no corpo do produto. Acaba dependendo bastante do tipo de alimento que você está preparando. Se você realmente vai utilizar. Mas, é uma adição interessante. O Blend and Heat tem 10 velocidades. Indo da 1 a menor até H. Ou High. Alto, que seria a maior. Vai de 5 mil rotações por minuto até 18 mil. Essa variação de 72% é uma das maiores que já vimos. Fica bem na frente da enorme maioria dos liquidificadores. E deixa ele um produto bem versátil. Dependendo da velocidade selecionada. Vai te entregar um corte diferente. Com sucos o resultado é muito bom. Mesmo colocando frutas grandes aqui. Ele consegue bater e deixa apenas pedaços pequenos. Muito pouco vai ser retido na peneira. Se você passar por alguma. É um corte de alta qualidade. E boa homogeneidade. Lidando com gelo ou frutas congeladas. Porém, ele não entregou um resultado tão bom assim. Isto é, se você estiver utilizando apenas a função de pulsar. Na função de gelo, ele realmente entregou um excelente resultado. O que antes deixava alguns pedaços de gelo um pouco maiores. Até atingindo o resultado abaixo da média. Com a função gelo, vira tudo praticamente neve. Para a função sopa, é necessário entender que ele não aquece o alimento diretamente. Ele não tem nenhum tipo de resistência. Porém, há muita fricção das lâminas girando em alta velocidade. E aí, conforme elas vão se chocando com o alimento. Acaba transferindo o calor para o que está dentro da jarra. A função tem 6 minutos. E deixando 1 litro de líquido no interior. Ele vai de 20 graus até 64 graus Celsius. E se deixar por mais uma vez. Atinge até 94 graus Celsius. Quase fervendo. Um outro liquidificador com uma função parecida era o que tinha aí de K400. Que tinha um ciclo de 3 minutos. Colocando ao lado a lado, eles até tem um resultado muito parecido. Não é comum de liquidificadores terem esse tipo de função. Por conta da qualidade que precisa ter em seus eixos. Aqui, dá para perceber que é bem largo. Completamente metálico. Foi realmente preparado para esse tipo de situação. É impossível fazer isso com um eixo plástico. Porque o atrito que acontece ali em volta vai derreter a jarra. E mesmo muitos eixos metálicos não conseguem alcançar esse resultado. Até mesmo o Osterizer Max, que a Oster faz uma grande propaganda em cima do seu eixo metálico, não é preparado para fazer isso. Se você tentar, vai acabar soltando bastante graxa. O próprio KitchenAid K400 solta graxa. Mas aqui o Ariete realmente se mostrou preparado. Não soltou graxa em nenhum momento. O Heat, ou aquecer do Blend & Heat, não é só propaganda. Realmente é algo que ele é capaz de fazer. Somente considere antes de usar que tudo que você colocar aqui dentro vai virar líquido. Ele está ligado em uma velocidade máxima por 6 minutos seguidos. Não vai sair uma sopa com pedaços. Lidando com o bolo, colocando primeiro os ingredientes úmidos mais moles. Ele conseguiu bater muito bem. Em apenas 20 segundos já não deixou nenhum pedaço. Depois adicionando farinha, açúcar, ingredientes mais secos. Mesmo assim ele conseguiu movimentar com certa facilidade. Deixou um pouco de acúmulo de farinha nas paredes. Mas no geral a massa não precisou interferir ali com a espátula em nenhum momento. Trabalhando nas velocidades mais altas, ele pode atingir alguns picos de potência. Então se aqui tiver massa de bolo ou algum outro alimento mais viscoso, vale a pena trabalhar nas velocidades mais baixas para preservar um pouco mais no motor. Um alimento que liquidificadores não fazem direito é pasta de amendoim. Esse ariete até que consegue fazer, mas com um asterisco. Se estiver trabalhando com quantidades maiores de 300 gramas. Com menos do que isso, acaba ocupando pouco espaço na jarra. E aí toda vez que você liga o liquidificador, todos os grãos são mandados para as paredes. E ele não bate nada. Você precisa parar e usar a espátula para levar de volta. Com uma quantidade maior do que essa, você consegue garantir que sempre há grãos em contato com as lâminas. E aí assim ele consegue transformar em pasta mais facilmente. E é justamente isso que ele precisa. Assim que começa a adquirir uma consistência mais pastosa, ele lida muito bem, movimenta bem o alimento no interior e entrega um resultado que agrada. Um ponto interessante do liquidificador é seu ruído. Ele possui uma amplitude mais baixa do que a maioria dos liquidificadores que já lidamos. Vai de 67 dBA na velocidade mínima até 82. Além disso, também tem um perfil um pouco mais grave. Então incomoda menos no ouvido. Talvez até vocês consigam perceber um pouco. É um pouco mais grave. Muito provavelmente também por conta do seu encaixe da jarra no corpo. Essa região acaba formando meio que uma casinha protegida. tanto por essa peça de borracha, quanto pelo invólucro que aparece em volta do eixo. E assim consegue reduzir o seu ruído em funcionamento consideravelmente. Um ponto mais chatinho pode ser na hora da limpeza, porque a maioria desses materiais risca com certa facilidade. O plástico do corpo é um deles, que aparece novamente na alça, na tampa, no socador. Até mesmo o tritã risca com certa facilidade. Por isso é importante utilizar apenas o lado macio da esponja ou apenas um pano úmido. Também não deixe essas peças de inoxmo molhadas por muito tempo, porque se a água da sua casa for muito rica em sais minerais, pode acabar ficando manchada. Por outro lado, o interior da jarra é bem aberto. Não vai ter muita dificuldade para conseguir limpar aqui, no máximo, esses encontros que aparecem nas ranhuras da jarra. A lâmina também em si não é muito cortante quando você está utilizando a sua mão. Também não é nada pontuda, então dá para manusear com certa facilidade. O anel de silicone da tampa também é removível. Um pouco chatinho, às vezes, até de você conseguir retirar, colocar de volta. Mas, no geral, não é nada muito diferente do que vimos em outros liquidificadores. A unidade tem quatro pés de borracha bem largos, que deixam ela bem fixada em cima de uma bancada. Ela não sai vibrando nem andando por aí. Apesar disso, é relativamente pesada. Tem pouco mais de 5 quilos ao todo. A jarra também se mantém estável na parte de cima, graças, em grande parte, à peça de borracha que fica aqui. Também é removível, então na hora da limpeza tem como retirar sem muitos problemas. O cabo de alimentação sai pela parte de trás, tem cerca de 1,26m. Também pode ser enrolado embaixo do corpo, o que ajuda bastante. Um ponto curioso é que a Ariete inclui dois substitutos para a peça que faz um encaixe entre as lâminas. É de uma borracha bem rígida, por sinal. Talvez, justamente pelas altas velocidades, você está lidando com um eixo metálico. A que pode acabar se desgastando pelo tempo em que ficou conosco. Sofreu apenas algumas leves deformações, ainda dá para utilizar por um bom tempo, mas nos faz pensar sobre o tempo de vida útil dessas peças, já que a própria marca inclui dois. Queria saber o que vocês acharam desse liquidificador da Ariete. Se atendeu as suas expectativas depois de pedirem tanto, ou se vocês estavam esperando mais. Se acha que faltou alguma coisa, com certeza está na avaliação completa, o link para isso está aqui na descrição, assim como o link de preço do próprio produto. Se quiser comparar esse liquidificador com outros, lá no nosso site tem o comparativo, onde justamente você consegue ver as notas e todas as características de vários produtos lado a lado. Fico por aqui e até a próxima pessoal.